Leram uma música que mostre também as nossas raízes. Então eles mergulharam muito no Nordeste Brasileiro, trouxeram as características do Nordeste pro palco, a coisa da juventude, da inquietude. Então assim, a Tropicália, ela veio, o Brasil vinha. É claro, gente, voltando a falar, cada um na sua época, no seu estilo, a gente vinha de uma época de cantoras de rádio, fantásticas, não é isso? Ângela Maria, Dalva de Oliveira, e de repente o tropicalismo chega bagunçando tudo. Com a galera toda colorida, com o cabelo black power, cantando e falando o seguinte, ó, é isso aí, o jovem tá aqui, é proibido proibir. E a Gal foi importantíssima nisso tudo. Quebrou com essa história de que cantora tinha que cantar no banquinho, no violão, com vozinha. A Gal cantava pro mundo, eu tô aqui, eu sou Gal Costa. Olha, é de arrepiar, gente. Inclusive tendo como ídolo o João Gilberto. Maravilhoso. E assim, em cima do que o Michel tá colocando, eu queria trazer pra vocês algo que eu acho muito importante. Porque é importante, é fundamental o estudo, ele acabou de dar uma aula aqui, na verdade, de música popular, e é isso aí. E é importante colocar que hoje nós temos faculdades de canto popular, de música popular, como aqui na FAMIS, nós temos cursos de bacharelado, de licenciatura de música popular e de canto popular, que é a minha cadeira. Eu sou cantora lírica, mas a minha cadeira de efetiva é o canto popular. Então, vou até te chamar... Pra falar lá pros alunos, porque é muito importante, dentro do curso, nós pontuarmos toda essa história. Então, lógico, a gente sabe que a gente tem as pessoas que são super intuitivas, mas é muito importante o estudo efetivo, isso aqui que você falou, é uma aula, pras pessoas saberem exatamente como foi esse movimento. E é importante dizer que aqueles super jovens, né, ela começou com 16, 17 anos, já era musa ali dos amigos, exatamente como o Baby Consuelo, maravilhosa também, que tá aqui ainda com a gente. Mas é super importante saber que essas pessoas foram absolutamente progressistas, foi o que o Michel falou muito bem. Não existia nada igual a isso. Houve toda uma ruptura, como a entrada da guitarra, como uma série de coisas. E isso repercutiu internacionalmente? Internacionalmente, porque, veja bem, existe um divisor de águas, não só na música popular brasileira, mas na música internacional, que é a bossa nova. As pessoas, às vezes, não sabem, mas João Gilberto, ele era um cantor lírico, ele começou a carreira dele, ele botava um banquinho numa praça e cantava sem microfonar, porque tinha uma voz impressionante. E aí ele resolveu fazer um trabalho diminuendo, quer dizer, uma coisa menor, onde voz e violão estivessem equiparados. Ninguém tinha pensado nisso, né, Michel? Então, quando ele veio, maravilhoso, ele foi ícone de toda uma geração e influenciou esses baianos que falaram, a gente quer fazer isso aqui. Ou a gente quer cantar berrando do jeito que a gente quer, ou a gente quer cantar com uma voz mínima, a gente quer ser a gente. Então, isso mudou tudo e Gal entrou, desde cantando pequenininho, com uma voz pequena, que ela faz isso maravilhosamente bem, como com voz rasquenha, gritando, escabelada, fazendo tudo que todo mundo queria, né? E ela falou várias vezes que o maior ídolo dela era João Gilberto, tá? João Gilberto e Gal, a carreira deles, ó, tá entrelaçada. Ah, então Veloso também, né, Gilberto Gil também. Então, assim, e é importante saber que quando essa mulher... Tom Zé também junto nesse movimento todo, né? Quando ela entrava com o cabelo black, só o movimento negro do gueto dos Estados Unidos fazia isso. Ela dizia, eu não vou alisar meu cabelo. Então, ela entrava, as pessoas chegavam a dizer, na época, que ali o cabelo com piolho, umas coisas absurdas. Piolenta, ela sofreu muito preconceito, tá? Isso amava, era bullying, isso amava um piolenta e tudo. E ela com roupas sensualíssimas e, enfim, essa mulher, não vou falar foi, não. É um ícone. E Elayne fez uma observação muito interessante. Você tem muito mais propriedade pra falar do que eu. Mas na Bossa Nova, existe essa ideia de que a voz tem que ser sempre morna. Que nunca é uma voz que vai muito além ou que vai muito abaixo. É sempre linear e é sempre aquela voz tranquila, serena. Meio nada. Que ela chamava atenção por uma ruptura com isso também. É, porque, na verdade, a Bossa Nova, a concepção estilística da Bossa, ela traz a voz falada, né? É uma coisa... A Bossa, ela nos dá a impressão de que você tá... Eu sempre coloco isso pros meus alunos. Num dia de verão, no final de uma tarde de verão, a Bossa, ela tem estilo contemplativo. Você tá vendo tudo passando lá, você tá aqui olhando e cantando. Vou te contar, os olhos já não podem ver. Você não precisa de muita voz. É aquela coisinha de ouvido. Isso foi uma ruptura. As pessoas que só escutam a Bossa dizem, gente, mas o que que tem isso aqui? Que coisa morna. Não, mas não existia isso. Se você não cantasse... É... Sem buraco, aquela voz de seriasteiro. Desculpa, gente. Só pra mostrar mesmo. Né? Aquela voz enorme. Se você não tivesse uma voz enorme, você não chegava em lugar nenhum. Porque a gente falou de Down, a Ângela, a Ângela Maria Down, que cantavam lá em cima, né? Não, e com voz lírica, né? Porque essas pessoas, elas trabalhavam num intermédio, né? Entre a voz lírica e uma voz popular de seresta. Então, se você não tivesse aquela voz, né? Você não se enquadrava, né? Não, você podia esquecer da sua carreira. E só uma última curiosidade aqui pra vocês três. Por que que as pessoas no começo, né? Porque a primeira gravação fonográfica foi em 1902. E por que que as pessoas gritavam tanto? Você sabe, Michel? Você sabe, Pedrinho? Diga. Você sabe, Rô? Então, eu vou explicar pra vocês. Os discos eram muito pesados, feitos de cera. E a agulha da época, ela só registrava a sua voz na gravação se você falasse muito alto e você gritasse. Então, todo mundo gritava, entendeu? Acabou até mesmo depois criando um padrão em cima disso? Sim, padronizou profundamente. E isso começou a ser rompido. Aliás, foi bruscamente rompido na pré-Bossa Nova, que a gente chama de música de fossa. Mas as pessoas ainda tinham aquela voz intermediária, meio, não sei o que lá, tipo o Dalva. Mas foste tu mesmo culpado. Aquela coisa que sobe, né? É. É uma coisa meio lírica, não é isso? Mas aí a Bossa Nova trouxe essa ruptura. Aí você canta. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. E tá tudo bem, e tá tudo lindo. Que aula, né? Que a gente tá tendo aqui. E aquela coisa no ouvido gostosa. Então, deixa eu só trazer pra vocês o que significa gal pra um aluno de um curso de bacharelado, um aluno que faz faculdade de canto ou um técnico de canto, porque a gente já tem isso aqui no Espírito Santo, né? A nossa fama, deixa eu falar, que é considerada a segunda no Brasil em referência de professores que são doutores e pós-doutores e de todo esse embasamento teórico-prático necessário pra essas pessoas. E é gratuito, né, gente? Tô fazendo propaganda porque eu sou entusiasmada. Que bacana, né? Não é? Esse incentivo à cultura pra que a gente continue, né? Trazendo o nosso passado pro presente e pro futuro também. Porque perpetua, né? A partir do momento que as pessoas sabem o que ele contou. Essa trajetória, o que o Pedro pontuou. Essa trajetória, porque senão se perde, né? As pessoas não vão saber a trajetória dessa grande cantora, dessa grande mulher, né, Michel? Por isso que a gente tá aqui falando sobre Gal Costa. E olha só, gente, o cantor capixaba agora, Pedro, ele também lamentou a morte de Gal Costa. Conseguimos, então, o vídeo dele. A gente vai rodar pra vocês. Hoje é um dia muito triste. Eu tive a sorte enorme, o grande privilégio de conhecer Gal, de trabalhar com ela, de cantar com ela, de gravar com Gal. E Gal sempre foi muito carinhosa comigo, com todo mundo que eu via que era da música que tava junto dela. Ela era muito generosa mesmo, muito... Me tratava como um menino. Eu lembro da última vez que nós cantamos juntos em Salvador, na Concha Acústica. Ela me chamou no final do show e disse que eu tava muito feliz, que ter cantado com ela ali fez lembrá-la de quando ela era mais nova e cantando ali na Concha Acústica. E Gal, pra mim, é o jeito de cantar mais bonito que tem. E a gente vai sentir muito falta dela. Essa perda é muito difícil. Mas que bom que a gente tem as músicas dela pra ouvir pra sempre. Gal, Eterna. Aí, o vídeo do cantor Silva, o cantor capixaba, que também vem se destacando muito nacionalmente. e ele fez uma apresentação com ela, né? Como é que foi, Pedro? Ele já fez... Eu tô até pegando aqui pra pegar a data exata. E existe até um registro na Sala São Paulo, que pra quem não sabe é uma sala, do ponto de vista cultural, muito importante pro Brasil, de dezembro de 2000 e algum ano que eu vou encontrar, de que eles fizeram uma apresentação juntos e fizeram algumas outras apresentações juntos ao longo da carreira. Eu sei que ele foi convidado pra um show dela em Salvador, até porque Salvador é um polo que ele vai muito e que ele atua muito, porque o estilo de música dele também dialoga bastante com a cultura baiana. E eles... E eles...